O que é o Ginásio Metropolitano de Tóquio? O que é o Ginásio Metropolitano de Tóquio? O que é o Ginásio Metropolitano de Tóquio? A partir do resultado dos Estados Unidos, o Brasil lidera com nove pontos. A seleção norte-americana assumiu a segunda posição com sete pontos em quatro jogos. O Japão é o terceiro colocado, seis pontos. A Rússia aparece só em quarto com quatro pontos. Em quinto está a República Dominicana com três. E a Tailândia somou o seu primeiro pontinho nesta derrota para os Estados Unidos por três a dois. Estou aqui ao lado de Marco Freitas para esse confronto, esse clássico. Muita tradição, muita rivalidade, muita história. E o Brasil só dependendo dele mesmo para já pensar em fazer a festa com uma rodada de antecipação. O que você pode desenhar a partir desse confronto Brasil e Rússia? Que a gente sabe, né Marco? Tem toda essa história para ser contada mais uma vez. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Jader? Bom dia para você, bom dia para o Amigo Sport TV em todo o Brasil. Acordado, ligado para acompanhar. Esse que é o maior clássico do vôleibol feminino por tudo que aconteceu nas competições mais importantes desses últimos anos. Finais de campeonato do mundo, onde a Rússia é atual bicampeã. O Brasil fez aquele jogo fantástico. Eu considero o maior jogo da história recente em Olimpíadas. O jogo de quartas de final que o Brasil, quarto colocado na fase classificatória, eliminou a Rússia. Primeira colocada no seu grupo, um incrível jogo de 3x7x2, com 21x19 no quinto sete. Aquela atuação inesquecível da Cheira. Portanto, são vários os ingredientes para que esse jogo seja muito especial. Ao longo da transmissão, a gente vai esmiuçando, contando histórias, porque se trata do grande clássico do vôleibol feminino. E é muita expectativa realmente para um confronto recheado com toda essa tradição, com toda essa rivalidade, que possa ser mais um grande jogo, né? Mais um capítulo realmente inesquecível neste duelo de brasileiras e russas e que seja favorável para o Brasil. Afinal de contas, trata-se de uma possibilidade de um segundo título na Copa dos Campeões para o time dirigido pelo Zé Roberto Guimarães. E o quinto título da temporada, né? O Brasil até agora venceu todas as competições que disputou em 2013. Esse é um confronto que reúne as equipes que dominam o cenário internacional. Rússia bicampeã mundial, Brasil bicampeão olímpico, Brasil campeão do Grand Prix, a Rússia atual campeã europeia. Enfim, não falta título para esse grande jogo. Aí está a relação das jogadoras à disposição do Yuri Marischev. Destaque sempre para Sokolova. Não podemos esquecer também da Malik, né? Essa jovem jogadora, camisa 17. E do outro lado, o Brasil do Zé Roberto. Que tem aí a Sheila, sendo a maior pontuadora da seleção ao longo das três partidas. Já marcou 35 pontos. Está distante ainda, né? Das principais pontuadoras, mas é a jogadora que vem se destacando mais uma vez com a camisa da seleção. A Rússia, que recentemente conquistou o campeonato europeu, depois de uma campanha muito ruim no Grand Prix, teve como sua melhor jogadora a Kocheleva. Outra jogadora muito importante é a Goncharova. Nenhuma das duas está presente para o jogo de hoje. A apresentação da dupla de arbitragem. Ibrahim Mohamed Al-Namah, do Catar. Ele é o primeiro árbitro. Inclusive, participou desse histórico Brasil e Rússia, né? Dos Jogos Olímpicos, como o segundo árbitro. A gente falava, né? Já daqui em off, que ele foi muito importante, pois o Brasil salvou seis match points, seis bolas do jogo naquela oportunidade, com a Sheila aparecendo pelo meio fundo. Como ele era o juiz de linha, ele foi muito importante. Não marcou nenhuma invasão da Sheila. Até porque a invasão não aconteceu. E a gente agradece ao Al-Namah. Kang Juhi, da Coreia do Sul, será a segunda árbitra. E agora aquele é o momento da apresentação das jogadoras e... Onde nós teremos o conhecimento, então, da formação titular de cada uma das duas seleções. Sokolova. Pankova captando a equipe levantadora número 10. Vai para o jogo Chaplina. Shlakovaya, Malik, Morozova. E o revezamento das líberas, né? A Malova e a Kriushkova. A Kriushkova na recepção e a Malova na defesa. A grande novidade é o retorno da Sokolova para a seleção da Rússia. Uma demonstração de comprometimento e, principalmente, a vontade de conquistar um ouro olímpico que a Sokolova não tem. Marishev assumiu o time em janeiro e já conquistou o campeonato europeu. Fabiana. Aí vem Sheila. Tomara que seja mais uma vez o dia dela, né? Fernanda Garay. A Denízia voltando a ser relacionada. Fabiola. Natália. Esse é o time do Brasil, né? Com o Fabinho de Líbero. Com a força máxima. Lembrando que o Brasil, assim como a Rússia, não conta com jogadoras importantes para essa competição. No caso do Brasil, Thaísa, Dani Lins, Gabi, Jaqueline, Juscieli. Jogadores que normalmente frequentam as convocações. Isaeva, Passinkova, Estartseva, Janskaya. As jogadoras relacionadas no banco. Do outro lado nós vemos a Claudinha, a Michele, a Valeus, a Tandara. Portanto, o Carol Gatais e Camila Breit hoje de fora da relação das duas jogadoras. O Brasil tem 14 jogadores no Japão. Mas a Monique ainda que estava ali nessa relação, né? As duas gêmeas, as irmãs Pavão, Michele e Monique. Boa sorte para a seleção brasileira e você. Mais uma vez, receba o nosso carinho, o nosso abraço. O nosso bom dia. Madrugando, né? Você neste sábado para torcer pela seleção, neste clássico diante da Rússia. Começa Brasil e Rússia para você aqui no Sport TV. Já começa com a tentativa da Natália na saída de rede. Passe alto da Malova. Cobertura precisa do Brasil com a Fabiola. A Denízia bota para o alto. Vem Natália, fica no bloqueio. A Denízia vai para a bola, o Brasil passa de graça. Malova com Pankova. E nessa bola pelo meio, Shlyakovaia marca o primeiro ponto do jogo. Primeiro ponto já disputado de forma longa. 1,92. 23 anos, central, Shlyakovaia. Ao lado da Morozova, a jogadora mais alta desse elenco russo, 1,92. Natália caprichando nesse passe para a Fabiola. Linda a bola nessa meio fundo. Importante a presença da Fernanda Garay. Contra as dominicanas. Roberto Poupou a Garay no terceiro sétimo. Ela estava com incômodo nas costas. Acabou, inclusive, voltando para a partida, porque a recepção não esteve bem com a sua ausência. Ela voltou e está em quadra hoje, servindo o Brasil, mas não está 100% não. Flutuante da Natália. Bola em cima da Sokolova. Pankova tentou com o Shlyakovaia. Pegou no susto essa bola. Faltou atenção ali para a cobertura brasileira, para o bloqueio. Dois pontos da Rússia, dois pontos da central Shlyakovaia. Anastácia Shlyakovaia. 5 de outubro de 90, a data de encerramento, né? 23 anos. Aí o saque da Experiente Sokolova. Vem o Brasil com Fabiola. Aliás, ela e a Denise, junto com Sheila, três jogadoras do Brasil a receber prêmios, né? Como melhores nos três jogos do Brasil até aqui. E a Denise dando aula de bloqueio. Bom demais, bom demais começar pontuando nesse fundamento. São as duas principais escolas de bloqueio no vôleibol mundial. Basta dizer que estão em quadra. Cinco das principais bloqueadoras da competição. Estou levando em consideração a lista das dez primeiras. A Denise, por exemplo, aparece em quinto lugar. Fez o sétimo ponto dela nessa Copa dos Campeões em bloqueio. Pankova jogando alto, a bola para a entrada. Você vê que a Sheila e a Fabiana já chegavam, né? Na tentativa de segurar o ataque da Chaplina. Terceiro ponto russo. Equilibrado o comecinho de confronto. Três para a Rússia, dois para o Brasil. Repetindo a informação para você que torce para a seleção brasileira se o Brasil vencer a Rússia. Somar três pontos. O Japão não poderá somar mais do que dois pontos diante da República Dominicana. Para assim o Brasil conquistar de forma antecipada do bicampeonato da Copa dos Campeões. Terro da Sheila. Sacando o Chliacovaya. Também optando pelo saque flutuante. Lá no fundo, na Natália. Fabiola, bola de novo para a Sheila. Vem Sokolova para defender. Pankova com Chaplina no bloqueio brasileiro de novo montou. Contra-ataque de graça. Fabi, Fabiola no passe de manchete para a Sheila. Não estava em condições para atacar uma bola mais pesada. Aí Natália passa de graça. Vem Pankova nessa meio fundo com Sokolova. Está na hora de definir. Fabiana botando de costas para a Fegaray. De novo Sokolova no fundo. Pankova para Malik. E a Malik atacou na diagonal curta na Sheila. Quinto ponto da Rússia. A Sheila defendeu uma bola que ia para fora. A equipe russa se torna ainda mais perigosa porque perdeu duas partidas das três já disputadas. Ou seja, está de fora da disputa para o título. Joga sem responsabilidade. Venceu apenas a República Dominicana por 3x7 a 1. Perdeu para o Japão 3x1. E ontem para os Estados Unidos por 3x2. Depois de vencer o primeiro jogo da semifinal, o Santa Cruz quer confirmar a vaga na final. Tem Série C do Campeonato Brasileiro contra o Luverdense. Você confere amanhã ao vivo a partir de 5 da tarde no Sport TV 2. Sacando Sheila. Busca aquele saque rasante. Vem Pankova distribuindo fácil essa bola pelo meio com a Morozova. Morozova é a central que a gente diz que joga do lado da levantadora. Ou seja, em tese, é a melhor atacante. É a atacante mais eficiente nas bolas rápidas da equipe russa. Ela tem 28 anos, 1,92m. É boa central. 24º ponto dela na Copa dos Campeões. Grande bola da Fabiana. Melhor ainda foi a defesa da Malova. Está aí a Natália com a chance do contra-ataque. Fabiana, agora sim, martelando para baixo essa bola. Olha que bom trabalho da Fabiola. Ela percebeu que a Pankova, a levantadora, estava naquela posição para marcar a Fabiana. Aí fica fácil. A gigante Fabiana captando o Brasil. Também terá papel fundamental nesse duelo de paciência contra as russas. Toda a atenção, concentração de Fabiana, enquanto o Fernando Agaray se dirige para o saque. Pankova. Aí nessa China, Fabi botou para o alto. Bola estranha. Chega Sheila no fundo. Defesa da Kriushkova. Chaplina soltando o braço. Fegaray muito bem na defesa. Fabi de costas para a Natália. A Natália errou. Ela tentou dar uma aliviada, mas a aproximação dela já foi lenta nas passadas. Costumo dizer que quanto pior é o levantamento, melhor tem que ser a aproximação para o ataque. E a Natália não conseguiu. O Brasil só tem um sete perdido nessa Copa dos Campeões, exatamente no confronto de ontem contra a República Dominicana. Saque pesado na Fabi. Aí a Fabiola pensou o jogo. Fabiana. Mais uma vez com ela. Maravilhosa a recepção da Fabi. O saque foi muito bom. E a Fabiana demonstrando confiança nesse início de partido, que é excelente para a levantadora organizar a distribuição. Fabiola que ontem foi eleita a melhor jogadora na vitória de 3x1 sobre as dominicanas. E a Sheila é a maior pontuadora com 20 pontos. Fabiana vai para o saque. Bom, o saque curtinho. Segura, segura. Bola alta com Sokolov. E você ouviu, né? Segura, segura. Não deu, né? Sokolov usou o bloqueio brasileiro. A Rússia tem vantagem de 3 pontos nessa primeira parada técnica do jogo. Téia Sokolov, que foi dirigida pelo Zé Roberto Guimarães, quando ele esteve no voleibol turco no Fenerbahçe, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ouvir. Vai parar no corredor dela sem mexer. E vai fechar o tempo inteiro e deixa ela encostar. Tá? Natinho. Queta só, me desça porra. Vai parar no corredor dela sem mexer. Era justamente sobre a Sokolov que ele estava falando. Uma atacante que, apesar de ter 1,92m, ela usa demais o bloqueio. Olha lá, que imagem perfeita pra gente explicar o que está acontecendo nessa questão do bloqueio. Tem que pular pouco, mão certinha de fora ali, voltada pra dentro. Ele não voltada pra fora, como ficou a mão direita da Fabiola. A mão de fora, a mão do lado da antena. 35 anos tem a Sokolov, a completa 36 no próximo dia 4 de dezembro. O jogador que já marcou 47 pontos nessa Copa dos Campeões é a segunda maior pontuadora, né, da Rússia. Outra bola pelo meio, a Denízia. E ficou baixinha, mas ela trabalhou bem. O Brasil começa forçando as bolas rápidas de primeiro tempo, isso é um bom sinal. A recepção está funcionando. E na recepção a gente tem uma boa notícia pra dar. A Natália é a brasileira mais bem classificada nesse fundamento, hein. Em terceiro lugar, o que é sempre legal. Porque num ataque, a Natália a gente sabe do que é capaz. Fabiola. Saque no fundo, passa e chega na mão da Pankova. E mais um ponto de Shlyakovaya. É o nono ponto da Rússia nesse primeiro set, Rússia 9 a 6. Pouquinho atrasado, né, o bloquinho da Denízia com a Natália. Tem futebol campeão logo mais pra você no Sport TV. Tem Botafogo e Atlético Paranaense ao vivo para todo o Brasil. Sete da noite, menos para o Rio de Janeiro. Bola da Denízia. Ponto do Brasil na indecisão da Shlyakovaya. Ficou esperando a chegada da Pankova, da levantadora. E o Brasil se deu bem nessa possibilidade do contra-ataque russo não concretizado. O Brasil que está correndo atrás do placar, né. Viu a Rússia abrir um pouquinho. Muito jogo pela frente, está só começando. O que não pode é errar, né. Segundo erro da Natália. Já havia cometido um erro no ataque, agora comete seu primeiro erro de saque. Dez para a Rússia, sete para o Brasil. Ainda madrugada do sábado. Jogo da seleção brasileira o penúltimo nessa edição da Copa dos Campeões. Fabi, não costuma errar esse tipo de recepção. A bola veio baixa para a Sheila. Contra-ataque brasileiro, mais uma vez com ela. Bloqueio russo. Muito bem a Fabi, sempre ligada. Fegaray. Soltando o braço e contando com a sorte. E a Fabi se redimindo no mesmo ponto. Errou na recepção, mas o que ela fez na cobertura de ataque do Brasil? Tornando possível mais um contra-ataque com a Garay. E por que eu falo contando com a sorte? Porque a bola bate na rede, corre e dificulta a recepção da Rússia, né. Olha a defesa. A Denízia, sacando bem demais de ouvir a invasão. Exatamente. Está no fundo de quadra, levantadora. Ela bota a bola de segundo, ou seja, ela faz um ataque. E não é permitido por estar no fundo da quadra, o ponto é do Brasil. É a hora mesmo de forçar o saque. Foi muito bem a Denízia. Essa imagem da câmera colocada na rede que se movimenta para um lado e para o outro, deixa realmente toda a sensação, né, daquilo que acontece na quadra. E a Denízia está sacando demais. O Brasil pode empatar. Não foi agora. Tem que então entrar o bloqueio. Bola do meio fundo com Sokolova. Fabiana botou para o alto. Vem Garay na diagonal curta. Trabalha o contra-ataque o Brasil. Fabiola. Fabiana. Outra pancada e o Brasil empata. Espetacular o contra-ataque. A cada jogo, melhor entrosamento da Fabiola com a Fabiana. Isso é nítido nesse início de partida com o terceiro ponto de ataque da central brasileira. Parou o jogo o Marischew. A Rússia tinha três pontos de vantagem. O Brasil foi buscar. A Rússia, por conta do mau resultado dos Jogos Olímpicos, está em sexto lugar no ranking mundial. O Brasil o primeiro colocado. A equipe dos Estados Unidos aparece em segundo. O Japão é o terceiro. A Rússia que foi campeã uma vez da Copa dos Campeões em 97. O Brasil também tem um título 2005. Além de toda a rivalidade, toda a história, né? A gente aos poucos foi relembrando e vai contando um pouquinho também dessa passagem de muitos títulos destas duas escolas do voleibol mundial. Pankova. Na saída de rede, está aí o bloqueio do Brasil montando na Malika. Olha o Malik. 2 a 0 para o Brasil nesse fundamento. Um ponto de bloqueio. De outra central. Da melhor jogadora em quadro até agora, que é a Fabiana. As duas têm a mesma performance. A Denise e a Fabiana têm três pontos de ataque e um pontinho de bloqueio cada. Sacando a Denise. Mais um erro de saque do Brasil. Mapeana, mas de qualquer maneira ela fez uma excelente passagem pelo saque. Lembrando que ela chegou nessa posição com 8 a 10. Então foi muito bem. Está com crédito. Último confronto entre as duas seleções e a 3 de agosto pelo Grand Prix, ainda na primeira semana, né? Em Campinas. Um duro 3 a 2 para a seleção brasileira. Fabiola. Olha a bola para a Sheila. Passando pelo duplo. Shlyakovaya botando alto essa bola para Sokolova. Ia sair, Natália. Ia sair, Natália. Aí vem de novo a Rússia com Pankova na Malik. Ponto da Rússia. É muito boa a jogadora. É apenas 19 anos de idade. O jogo contra os Estados Unidos acabou errando as duas últimas bolas que deram a vitória para a equipe americana. Mas de qualquer maneira, nesse processo de renovação, nesse momento de testes, é uma jogadora que tem chamado a atenção. 1,87m. Olha que bom o saque na Natália. Dificuldade na recepção e o bloqueio. E o gol da Garay. Da Garay deu azar, né? Tinha feito tudo certo. Usando o bloqueio russo. Foi o primeiro ponto de bloqueio da seleção russa na partida. 13 para a Rússia, 11 para o Brasil. A bola bate ali na Malik e volta, né? No braço direito da Fernanda Garay. Volta a ter dois pontos de vantagem o time de Yuri Maryshev. Fabiola. Uma das mãos. Sensacional. Que fase, hein? Que fase da Fabiola. Que bom momento. Vive a levantadora do Brasil. Recebeu uma oportunidade muito importante para a disputa dessa Copa dos Campeões. Com a lesão da Dani Lins. Ela tem a oportunidade de voltar a ser a titular da seleção brasileira. Lembrando, para quem não acompanha tanto o vôleibol, que ela foi a última levantadora cortada para os Jogos Olímpicos de Londres. Está de volta à seleção e jogando muito bem. Uma fase realmente muito boa. Assim como foi bom o saque da Sheila. Fora a bola. Ataque na diagonal de Chaplina. Primeiro erro de ataque da seleção da Rússia. O Brasil já cometeu dois erros nesse fundamento. Um com a Sheila e um com a Natália. Comentários de Marco Freitas para você que vai curtindo esse Brasil e Rússia, né? No comecinho da manhã do sábado. Você acordando mais cedo e vale a pena acordar mais cedo, né? Ou protelar o sono. Outro erro de saque do Brasil. O terceiro erro de saque do Brasil na partida. Sheila, Natália e a Denise. O Campeonato Brasileiro Futebol Campeão neste domingo tem Grêmio e Flamengo ao vivo para todo o Brasil. Menos para o Rio Grande do Sul que poderá acompanhar pelo Premier Futebol Clube. Levantamento da Pankova foi de manchete na Socolowa. Sheila, bola alta, Fabiola, pensa o jogo, chama a Sheila. Sheila no corredor, que defesa da Malova. Que defesa da Malova. Olha a mão de fora, Jader, que o Zé Roberto chama tanta atenção em relação à Socolowa. Agora foi a Garay quem bobeou, deixando a mão esquerda frouxa para ela usar. A grande defesa que você bem destacou e a mão de fora falhando é a Fernanda Garay. Ainda dois pontos de margem para a seleção russa. Garay, boa recepção. Melhor ainda o trabalho da Fabiola com a Fabiana. Excelente o trabalho da primeira bola do Brasil. O jogo flui com muita naturalidade. É o oitavo ponto do Brasil nos ataques de primeira bola. Uma performance espetacular, tirando a Fernanda Garay. Até agora o Brasil só pontuou no ataque com a Denise e com a Fabiana. As duas centrais, né? As jogadoras de meio do Brasil. Estava baixa a bola para a Chaplina. Deu para chegar. Isso aí, Sheila. Recuperando. Natália. E a bola volta dentro. 16º ponto da Rússia. Natália destuando um pouquinho das demais, Marco? É, nesse começo de partida ela teve três oportunidades para pontuar no ataque e ainda não aconteceu. Natália que faz um excelente campeonato, está voltando também a ser titular da seleção brasileira. Aquela história, um grande clássico como esse, a campanha não deve ser levada tão em consideração. Basta lembrar que o Brasil nos Jogos Olímpicos classificou em quarto e venceu a Rússia, que era o primeiro colocado do Grupo A nas quartas de final. O Zé Roberto está tranquilo, ele sente que o jogo está para acontecer. O Brasil já teve chance de empatar e não conseguiu. Até um pouquinho mais de tranquilidade, continuar forçando o saque e ter atenção com a Socolowa. A mão de fora, a preocupação no posicionamento do bloqueio, que o Zé Roberto tanto chama a atenção. Bastante participativo, como sempre, também o Paulo Coco, que é o assistente técnico do Zé Roberto, inclusive com o mesmo timbre de voz, a mesma maneira de se comunicar e por vezes confunde todo mundo. É inevitável, né? Muitos anos trabalhando juntos, é uma referência para ele, para tantos outros treinadores do vôleibol mundial. O Zé Roberto é um nome respeitado em qualquer lugar do planeta quando a gente fala de vôlei. E também trabalha com o Zé Roberto no clube. Então a convivência acaba levando mesmo a essa semelhança. Chaplina foi para o saque, Natália, Fabiola, Fabiana. Olha lá dentro. Pegou no bloqueio também, 15, 16. É hora de entrar aquele saquezinho da Fabiana, que ela faz lá do fundo de quadra. O Zé Roberto vai mexer, deve entrar a Michelle no seu lugar. Isso é uma substituição já corriqueira, né, Marco? E cada vez mais natural, né? Portanto, para a Michelle, que não é fácil sair do banco de reservas para entrar para sacar, a tarefa fica mais tranquila, porque a gente está cada vez mais acostumada com isso. Tomara que já entre com o braço calibrado, braço quente, para dar ao Brasil a chance do empate. Bom saque, recebe Pankova. Fernanda Garay se esforça, Michelle vai para a bola. E o aberto apláudio, porque a Garay chegou numa bola ali impressionante. O ginásio inteiro reconhece o esforço, né? Está aí, ó. Garay, Michelle, muita disposição. E nós vamos para a inversão do lado russo, com a Startseva levantadora número 13 e a oposta, Izaeva, número 3. Izaeva, que é ponteira e oposta, tem entrado como oposta na inversão do 5 e 1 durante toda a disputa da Copa dos Campeões. Sacando Morozova. Fabi, passe na mão da Fabiola, bola alta na Natália. Defesa impressionante que fez de novo o time russo. Com a Startseva. De novo o Fabi. Tendo que botar a bola na mão da Fabiola. Fê, Garay, o Brasil se complica sozinho. Primeiro erro da Fabiola na distribuição, né? Escapola um pouquinho o placar. O Brasil tem que ter paciência, porque a equipe Rupes não tem tradição na defesa, está defendendo muito bem nesse primeiro set. O tempo é do Zé Roberto. O tempo é do Zé Roberto. A Rússia abriu três pontos, é hora de dar uma reorganizada na equipe. Fala um pouquinho sobre o saque também, que o brasileiro ainda não conseguiu com exceção da Denise naquele posicionamento. Nenhuma outra jogadora conseguiu uma boa sequência. As principais sacadoras do Brasil, inclusive, Sheira e Natália ainda não engataram uma boa sequência de saques. Importante o Brasil pensar nesse resultado, né? E se der, somando três pontos, melhor ainda. Fegaray, Fabiola, outra vez com a Natália. Natália está com muita dificuldade. Não consegue virar essa bola, mas o Brasil conta com a sorte. Que erro, hein? Ela achou que ia disputar a bola com a central brasileira, não tinha ninguém. Ela jogou direto para fora. Um erro que alivia um pouquinho a pressão para o Brasil, que viu seu pior momento na virada de bola. A Anastasia Schliakovaia foi quem errou. Saque da levantadora Fabiola. Saque centralizado. Bola baixa e, mesmo assim, o trabalho da Startseva é de se destacar, né? E o trabalho da Chapina na recepção também. Um trabalho perfeito para que a Startseva, a levantadora que entrou em quadra agora, pudesse trabalhar na primeira bola. Um jogo com muitas bolas de meia. Está desfeita a inversão, né? Voltando o Pankova, a levantadora e Malik. A oposta camisa 17. Mantém-se três pontos à frente a Rússia, nesse que é só o primeiro sete. Clássico do voleibol mundial para você aqui no Sport TV. Natália, o Brasil de novo com o erro. Está muito ansiosa, Natália. Está passando, já pensando em atacar. A gente se destacou, inclusive, que ela aparece em terceiro lugar nas estatísticas na recepção, mas ela está ansiosa demais nesse primeiro sete. Não está fluindo o seu jogo no ataque, que normalmente dá mais confiança para a sequência dos fundamentos. Segundo e último pedido de tempo do Zé Roberto. Se tem imagem recuperada, que Natália já passa com a preocupação de se estruturar para o ataque. Isso não é conveniente. É primeiro pensar, único e exclusivamente, na recepção. Mesmo estando na rede, que era o caso da Natália. Depois ela tem velocidade para compensar e acertar no ataque. Jogadora que está sendo dirigida pelo Zé Roberto, também no clube, né? E mais uma vez o saque visava ela. A Denízia foi marcada pelo bloqueio. A Rússia abre e vai embora. É, bloqueio russo muito bem. Como o Brasil vem trabalhando com sucesso na primeira bola, o bloqueio queima. Olha só, a camisa número 20 queimando na primeira bola, esquecendo das outras. O bloqueio com a Shlyakovaya funcionando para a seleção da Rússia. 3x2 em bloqueios. Natália, recepção foi de toque. Bola para a Sheila, nem ela consegue virar. Tem contra-ataque Brasil. Garay com Natália. E de novo o paredão de Shlyakovaya. 22x16. Duríssimo esse primeiro set. Menina boa de bola, 23 anos, 1,92m. Como eu falei, a equipe russa se torna ainda mais perigosa, porque não tem compromisso com o resultado. O time já está praticamente eliminado da competição. Sacando Pankova. De novo na Natália. Fabiola com Sheila. Pegou no bloqueio. Pegou no bloqueio. Conta do Brasil. O próprio barulho da bola, né? Determina isso. E agora, ou nunca, se tratando do primeiro set. É hora do Brasil dar uma bela arriscada no saque. Não dá para fugir disso. Até agora, apenas um set perdido pela seleção brasileira. A Rússia só venceu um jogo dos três disputados. Natália sacando para fora. Segundo erro de saque da Natália. O quarto no geral, porque ela cometeu um erro de ataque, dois de saque e um na recepção. Não é o set da Natália, não, né? 23x17. Sokolova. Sacando em cima dela. Natália. Fabiola. Bola baixa. Vem Garay no fundo. Faltando essa agressividade. Soltar um pouquinho mais. O Brasil está muito preocupado com o saque da Rússia. Cometendo alguns erros bobos na recepção. Por isso, o jogo fugiu da mão. Que mesmo não jogando bem, o placar ainda estava razoavelmente sob controle. Até o Brasil dar uma empacada naquela posição com a Natália na série da rede. 23x18 para a Rússia. Falar em erro, né? Sexto erro de saque da equipe brasileira nesse primeiro set. O sexto. Segundo da Denise. Set point então para a Rússia. A Denise inconformada com esse erro. A Rússia tem tudo para fazer 1x0. Vai para o saque Shlyakovaya. Grande nome desse set. A bola vai voltar de graça. É ponto da Rússia. Morozova. Bota no chão essa bola de cheque. 25x18 para a Rússia. Rússia é um 7x0. O Brasil só perde o seu segundo na competição. Vamos adiante. Tem muito jogo pela frente. Depois do intervalo. Sport TV, o canal campeão. Para você que se liga no Sport TV. Imagens do ginásio metropolitano de Tóquio no Japão. Já já o segundo set. Brasil e Rússia. O primeiro set deu Rússia, né? 25x18. O que corrigir, Marco Freitas, para que o jogo não ganhe ares dramáticos para a seleção brasileira? Primeira coisa é segurar um pouquinho a ansiedade. Achei que o brasileiro é muito ansioso no primeiro set. Vem fazendo uma excelente competição. Jogando muito bem. Com muita naturalidade. Com alegria. Com o sistema tático funcionando. A relação saque, bloqueio e defesa, que é uma característica da equipe do Zé Roberto. Funcionando muito bem. Nesse primeiro set isso não aconteceu. O destaque ficou por contas centrais do Brasil, que estiveram bem. Enquanto a recepção funcionou. Então se parou de acontecer, a principal opção do Brasil caiu de rendimento. O Brasil não teve o brilhantismo da Sheila. A Natália não marcou um ponto sequer. Isso atrapalhou. Quando a recepção não funciona, o Costa tem que estar ali efetivo. Ou então a ponteira de força. Que é o caso da Natália. Nenhuma das duas jogadoras esteve bem na definição. A equipe russa no finalzinho do set se estruturou no bloqueio. Estava empatada em 2x2. Depois do 22º ponto, a Rússia somou mais 3 pontos de bloqueio. Muito em função também da queda de rendimento na recepção brasileira. De qualquer maneira, vale como experiência. Vale para o desenvolvimento da seleção brasileira. Essa derrota no primeiro set. Como eu disse, o Brasil que nos Jogos Olímpicos classificou-se em quarto lugar na fase classificatória. E pegou a Rússia, a primeira colocada do seu grupo, venceu a Rússia. A Rússia que faz um papel ruim na competição. Pegou o Brasil que faz a melhor campanha disparada e ganhou o primeiro set. Clássico é clássico. Brasil campeão em Alassio Montré. Campeão sul-americano, campeão do Grand Prix. Vai em busca do seu quinto título na temporada. E começa marcando um ponto de bloqueio para acordar o time. E com a Natália já. Isso que é importante. Foi bacana o bate-papo na troca de quadra. Sheila pegou a Natália no canto, já foi conversando. Jogadores, principalmente a Sheila, muito experiente contra a qualidade para se superar em uma circunstância como essa. Sheila cancheira, né? Exatamente. Saque da Fabiola. Saque foi em cima da Kriushkova. Olha a Denise. Condição da Denise, bem marcada. Mas também não tinha como ser diferente, né? Quando ela viu, a bola já estava em cima. Hoje tem seleção brasileira em campo. Futebol para você. Brasil e Honduras, amistoso internacional, visando a Copa do Mundo. A partir de 10 da noite, você confere ao vivo aqui no Sport TV. Pankova. Natália, caprichando nesse passe. Fabiola na bola chutada para a Sheila lá no fundo. Olha que legal, né? Parece até um entendimento, a sensibilidade da Fabiola trabalhando para a seleção brasileira. Falei que a Sheila marcou apenas um ponto pelo sete. A Natália, nenhum. E os dois primeiros pontos do Brasil no segundo sete, justamente, das duas jogadoras. É como se a Fabiola estivesse num processo de passar confiança para essas duas importantíssimas jogadoras do Brasil. E vamos lá, Natália, né? Para acertar o saque. Quase que ela perdeu. Bola pelo meio. De novo o bloqueio. A Denise. Maior pontuadora do Brasil em bloqueios. Ao lado da Fabiana. 3 a 1 para a seleção brasileira nesse princípio de segundo sete. E nesse jogo, a Denise é a principal pontuadora no bloqueio. Ela fez até agora nada mais nada menos do que três dos quatro pontos do Brasil nesse fundamento. Está em quadra pela primeira vez. Janskaya. Saindo a Shlyakovaya. Troca de centrais na seleção russa. Pankova. Bola para a saída de rede com a Sokolova. O Brasil tem o contra-ataque. Fabiola na bola para a Sheila. Usa o bloqueio russo. 4 a 1. Brasil implacável até aqui. Olha o sorriso no rosto. Olha que bonito. Agora sim, a seleção mais leve. Sem o peso nos ombros. Tem que buscar o jogo naturalmente. O que foi feito até agora. O Brasil tem que esquecer e pensar ponto a ponto nessa partida de hoje contra a Rússia. A ansiedade não ajuda em absolutamente nada. Continua sacando Natália. Busca o fundo de quadra com a Sokolova. Já quebra a recepção russa. Malik ficou de novo no bloqueio. Bloqueio triplo do Brasil. Brasil 5 a 1. Se a Rússia terminou o jogo no primeiro set, pontuando três vezes o bloqueio, o Brasil abre o segundo set, bloqueando em três oportunidades. Mais... O Brasil está a formar só no resto do Brasil. O Brasil está a fazer o nosso bravo. O Brasil está a fazer o nosso bravo, mas muitas vezes o guardará. Você vai sair do Brasil bota. A gente vai vir aqui, então o Brasil vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Se a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Com sua técnica do Brasil, se faz presente com o José Roberto Guimarães, Paulo Coco, o Claudinho, que é um assistente do treinador brasileiro, o supervisor é o Léo Gomes, o doutor Julio Nardelli é um médico como sempre, o Alexandre Ramos é o fisioterapeuta do Brasil, o Marco Antônio Bonifácio é o homem da estatística. Bola da Pankova com o Malik, no corredor de defesa da Fabiola, por isso o Fabi levanta, vem Sheila para a bola, mais uma vez, com toda a sua categoria e inteligência, jogadora que pensa fácil o jogo, usou o bloqueio russo, está aí o Brasil, Marco Freitas 6x1. Se o Brasil está tão bem nessa temporada, certamente se deve ao excelente trabalho do preparador físico, Zé Elias Proença, que é um profissional muito especial, de uma competência enorme, por isso que o José Roberto Guimarães não abre mão dele. Natália, como voltou para esse sete a Natália. Deu aquela respirada, botou para fora aquela adrenalina do primeiro sete, estava muito tensa, isso também é natural, a Natália ficou muito tempo sem jogar como titular da seleção, lembrando que ela fez uma participação olímpica quase que como coadjuvante, que não tinha condição física nem técnica de jogar no ataque principalmente, estava voltando e voltando cada vez melhor. E está sacando em cima das Líberos, né, na seleção russa, que usou esse artifício da bola pesada da Maric, bola para fora tem 8x1 o Brasil, impressionantes 8x1 na primeira parada técnica desse sete. O detalhe não é marca que, se o Brasil mantiver o ritmo, a gente vai passar para lá, sei lá, chaplina no fundo, meio, ajuda, tá? O detalhe não é marca que, se o Brasil mantiver o ritmo, por exemplo, a Rússia vai sentindo a questão psicológica, a questão de pressão do jogo, porque ela joga sem essa responsabilidade. É verdade, e depois de vencer o primeiro sete já passa a tornar real a possibilidade de vitória, então aquele sentimento do jogo normal independe do que foi feito até agora na competição, passa a ser mesmo um clássico e a Rússia, evidentemente, também sente a pressão agora nessa parcial. O legal também é a postura de Zé Roberto Guimarães, né, com a experiência que ele tem, conhecendo o grupo como ele conhece, ele entendeu que não era legal dar uma chamada, pegar pesado o primeiro sete, e com tranquilidade e serenidade o Brasil está aí retomando o seu melhor caminho na segunda parcial. Mais uma vez a Natália, numa bela passagem pelo saque, vem Malik recebendo outra bola, a Natália fez uma defesaça, contra-ataque, Pankova voltou para Garay, Sokolová no alto, Pankova de novo com o Malik, agora ela não perdoou. E é uma saúde impressionante, que vitalidade, 19 anos de idade, muita saúde, boa técnica na definição, a Rússia produz assim, uma escala incrível, opostas, né, basta lembrar, Gamova, Goncharova e agora Malik. Fabi, Fabiola, bola para Fernanda Garay, usando toda a sua potência, seu poderio de ataque, e a Malik no contra-ataque fez o terceiro ponto russo. Ainda é muito boa a vantagem brasileira, é só não perder de mão, né, é manter essa concentração, essa intensidade. E você fique ligado no terceiro treino livre para o grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, hoje a partir de uma da tarde para você, ao vivo aqui no Sport TV, ponto de saque da Rússia. Foi bom o saque lá na frente da Natália, essa posição é delicada, porque a Denisa está ali na rede, escondidinha para puxar a primeira bola, essa posição da Denisa acabou confundindo um pouquinho a Natália. Última parcela, três pontos da Rússia, né, contra nenhum do Brasil, está na hora de virar essa bola. Sokolova, Natália, bom passe, Fabiola para Sheila, empurra lá para o meio da quadra, Pankova botou para o alto. Bola da Malovo, o bloqueio brasileiro cresce, mas o ponto é da Rússia. E a Malik destaca desse segundo sete para a Rússia, tinha apenas um pontinho no primeiro sete, já soma seis com esse último ataque agora, ou seja, marcou cinco pontos da equipe rússia. Usou a mão de dentro da Denisa, Sokolova, a bola passou, Fabi, outra bola para a Garay, Malova com o Pankova, chamando o Malik de novo, Fabi, bola com a Fabiola nessa meio furto sensacional, Natália. Importantíssimo ataque da Natália, muito importante, ganhar confiança no seu fundamento mais especial, né, onde ela surgiu para o voleibol com essa impressionante força física. Era decisiva essa bola para o Brasil. Aí a Denisa, passou o saque, voltou de graça, Sheila! Até a postura da Denisa no saque mudou. Com certeza, ela fez a melhor passagem do Brasil no primeiro sete, mas também cometeu dois erros nesse fundamento. Por isso é importante esse ponto de saque, que praticamente foi um ponto de saque, a bola de cheque da Sheila foi a coisa mais fácil até agora. Outro flutuante da Denisa, na recepção da Líbero Kriushkova. E esse é o trabalho que faz o Marischew, né? Coloca a Kriushkova, número sete, Líbero, para recepcionar e a Malova, número dezenove, para defender. Só fazer uma correção dos seis pontos da equipe russa. Esse foi o primeiro ponto de ataque da Dzenseva, que é a central que entrou no segundo sete. A Sokolov tinha um ponto de saque, os outros quatro no Malik e no ataque. Janskaya passa na mão para a Sokolov, ela sentou o braço. Uma mania de jogar bem contra o Brasil também, que impressiona, né? Até mesmo esse sentimento com o Brasil, essa rivalidade que reacende tudo na cabeça dessa incrível jogadora, de uma história espetacular, com uma carreira que ela já passou pela Turquia, pela Espanha, pela Itália. É uma jogadora espetacular, realmente. Janskaya foi para o saque, Natália, bola para a Fabiola, aqui na saída de rede com a Sheila. Amortece o bloqueio russo. Passou por trás da antena, ponta do Brasil. Tá certo, décimo primeiro ponto brasileiro, ufa! Você falava da Sokolov, né, Marco? Ela foi o grande nome no jogo histórico da Olimpíada de Londres no ano passado, fez 28 pontos. É uma jogadora incrível e, em tese, não é nem a jogadora de definição, porque ela é uma ponteira de preparação também, muito habilidosa no fundo de quadra. Uma jogadora fantástica. Sacando Sheila para o Brasil. Saco foi em cima da Kriushkova. Olha a Malik, ó. Sheila para o alto, se esforça a Fabiola. Tem jogo! Sheila! Contra-ataque russo, é hora do bloqueio crescer. Bola na! Chaplina! E ela passou pelo bloqueio. O bloqueio quando está montado, como a gente diz, ou seja, com as duas jogadoras já na posição para tentar o fundamento, a central no fundo de quadra tem que jogar um pouquinho mais recuado, que era o caso da Natália. A meio só entra quando a central chega atrasada para preencher um espaço deixado pelo bloqueio. Quando o bloqueio já está estruturado, a central tem que flutuar um pouco mais e a Natália estava muito adiantada. Chaplina que usa a camisa da grande estrela, né? É Katerina Gamova. Gamova era até então a número 11 da seleção da Rússia. Hum, mais um ponto de saque. Preocupa a recepção do Brasil na partida de hoje. Está muito vulnerável. A Rússia com o saque bem mais ou menos. Já marca o seu segundo ponto nesse fundamento no segundo set. Sempre é bom lembrar para quem está chegando agora. O Brasil, na primeira parada técnica, vencia por 8 a 1. Mais um saque em cima da Fernanda Garay. Bola para a Fabiana. Encaixa no bloqueio. Bola dentro. Ponto da Rússia. A última parcial aponta 9 a 3 para a seleção do Mariché. O Brasil muito ansioso na partida de hoje. Abriu 8 a 1 e não teve tranquilidade para se manter à frente do placar. O Zé Roberto não tem outra alternativa a não ser pedir tempo para conversar com as meninas. E ainda não é a hora daquela bronca mais intensa, né? A hora do papo. Ele está tentando manter a tranquilidade. Evidentemente, o time faz por merecer essa confiança pela campanha. Não só na competição até agora, mas ao longo da temporada. O time já reverteu quadros bem piores do que esse. Então, portanto, cabe mesmo essa tranquilidade nesse momento. Sacando o Malik. Outra vez o saque na Natália. A Fabiola vai chamar a Fernanda Garay. Agora sim, né? Linda bola no corredor. Se comemorar, vibrar mais intensamente, se coloca a pressão para fora, alivinha um pouquinho a tensão do jogo. O Brasil tem que pensar, como eu já disse, ponto a ponto, deixar o título do campeonato como consequência disso. Não tem que jogar imaginando por quanto venceria a Rússia, quanto é que vai ser o jogo do Japão contra as dominicanas e pensar no jogo em si, a cada ponto. Deixa que a gente se preocupe com isso e o torcedor brasileiro também, né? Exatamente. Então vamos reforçar para o torcedor que está acordando, para aquele que está entendendo a fórmula de disputa. Todas as seleções se enfrentando, né? Ao longo de cinco rodadas, quem somar o maior número de pontos se sagra campeão. O Brasil, a essa altura, pensa em vencer a seleção da Rússia e, se possível, somar três pontos. Torcendo para que o Japão não marque mais do que dois pontos contra a República Dominicana. E assim o Brasil já seria campeão de forma antecipada. Olha o tempo da Rússia aí, Jadier. Fernanda Garay encaixou dois excelentes saques na Chaplina, ponteira passadora. O que a Rússia está fazendo com a Natália, o Brasil escolheu a Chaplina para fazer também. Essa bela imagem, né? Trazendo toda a trajetória da bola e a dificuldade da recepção da Chaplina. Botou o joelho no chante, na manchete, já era. Tomara que a Fernanda Garay continue com a mãozinha no lugar. Importante o Brasil abrindo essa diferença, né? Para buscar logo definir o set. Três pontos em sequência de Fernanda Garay. E a Socolovos pulsou a Chaplina daquela região, assumiu a responsabilidade e mesmo assim cometeu o erro grosseiro. Acompanha só por essa imagem de cima o erro da Socolova. Também, né? Marcou o joelho direito, perceba, ó. Lá embaixo. Apoiou no chante, não reage. O joelho serve para depois. Para o alto, Moroçova. Vem, Chaplina. Contra-ataque do Brasil. Fabiola está aí. Fernanda Garay, defesa da Fabi. Natália, na largada, é ponto, brasileiro. Ali, Fabi. Que cobertura de ataque espetacular da Líbia do campeão olímpico. E depois a Natália, que apresenta um crescimento maravilhoso nesse segundo set em relação a uma primeira parcial que ela não marcou um ponto sequer. Se continuar com essa agressividade, vai ser ruim na Rússia segurar o Brasil ao longo dos próximos setes, hein? É ter tranquilidade. Essa é a palavra correta. Tranquilidade. Brasil precisando dessa tranquilidade para jogar ponto a ponto. Evidente que gera uma ansiedade a possibilidade do título, até com uma rodada de antecedência em função do que o Brasil fez até agora. Por isso, a cabeça deve continuar no lugar. Atenção no jogo, em cada ponto exclusivamente. Deixa o resto para lá. Mais uma vez a televisão japonesa vai buscar Fernanda Garay, atacante do Fenerbahçe. Que jogou o campeonato japonês há duas temporadas atrás e foi a maior pontuadora da competição. Daí tanto respeito da TV japonesa para essa craque de vôleibol do Brasil. Se sente em casa, né? Fernanda Garay atuando no Japão. Ginásio Metropolitano que aos poucos vai ficando mais cheio. Capacidade para 10 mil torcedores. Logo na sequência, né? O Sport TV vai mostrar Japão e República Dominicana. 8 e 10 da manhã. E é claro que o torcedor japonês, aos pouquinhos, vai chegando para curtir a sua seleção. Que ainda mantém as possibilidades matemáticas de título. Tradicional inversão, né? Starseva e Isaíva. Starseva que era titular da seleção da Rússia na conquista do bicampeonato. Naquela final contra o Brasil, que a Rússia venceu por 3 a 2. A Starseva, que eu vou estar aqui agora, era a levantadora titular. Eu falei sobre o Japão, Marco. Em todas as participações desde 93, né? Nas 5 edições da Copa dos Campeões, o Japão não passou de um terceiro lugar. Foi o melhor resultado no ano de 2001. A Itália atual campeã. O Brasil ficou em segundo lugar em 2009. O único título do Brasil aconteceu em 2005. Lembrando que essa é a 5ª edição, que é a Copa dos Campeões, que reúne os campeões continentais. Mas o país sede, que é o Japão, mais um convidado, no caso, a equipe dominicana. Acontece sempre no ano pós-olímpico. Sempre no Japão, né? É o país sede. Vai para o saque. A Monique, a Michele, perdão. Ataque russo nessa diagonal curtinha agora da Isaeva. O Brasil ainda tem gordura para queimar nesse segundo sete. 17 e 12. Rússia é um 7 a 0. 25 e 18 no primeiro. Você vai curtindo a Copa dos Campeões, vai curtindo esse clássico do voleibol mundial. Saca em cima da Fernanda Garay. Fabiola, bola para a Natália. Chegou nessa diagonal, explodiu no peito da Sokolova. O que é isso, hein? Aquela para jogar para fora, aquela energia ruim no primeiro sete. Deu logo uma medalha na jogadora mais importante da seleção da Rússia. Que lindo lance da Natália. A Natália totalmente diferente nesse segundo sete. Essa é a Natália que a gente conhece. Personalidade. Aí vem o Brasil, jogando bem demais. Erramos o saque agora com a Fabiola. Depois de vencer o primeiro jogo da semifinal, o Santa Cruz quer confirmar a vaga na final. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz e Luverdense. Amanhã, ao vivo, 5 da tarde para você no Sport TV 2. Erro também da Rússia. Dária Izaeva. 19 a 13 para o Brasil. E na vitória de 3 a 2 no Grand Prix, em Campinas, Fernanda Garay marcou 22 pontos do lado brasileiro. Goncharova, que é ausência na Rússia nessa Copa dos Campeões, marcou 25. Segundo erro consecutivo de saque. A Natália lamenta muito, o que não é legal. Mas o mais importante depois disso é retomar a posse de bola. Ou seja, não dá para carregar para a sequência o erro no saque. Agora a Natália é pensar na recepção, porque o saque provavelmente vem para cima dela. E se botar no chão, né? Se encaminha para empatar o jogo Brasil. Aí a Natália, sempre visada. Por isso a Sheila teve dificuldade. Cobertura da Malova. Tem o Brasil a chance agora do contra-ataque no passe da Adenízia para a Sheila. De novo Malova, busca de manchete. Ataque no fundo, usando o bloqueio brasileiro da Passinkova. 19 a 15 para o Brasil, 4 pontos à frente. Jogo de paciência, jogo de intensidade. Passinkova que está em quadra já, dentro do lugar da Chaplina. Passinkova, que é a ponteira passadora reserva da Rússia. Passe alto da Fabi para a Fabiola. Fernanda Garay na diagonal. Quase mais uma medalha na Passinkova. Ela que vai contra-atacar, mas ficou no bloqueio brasileiro. Tive até impressão que essa bola nem passou. Se passou, quem pegou foi a Garay. A terceira jogadora do triplo. A TV japanesa não está repetindo esses lances para a gente tirar dúvida. Daqui a pouquinho, através das estatísticas, vou atualizar para saber se essa bola passou ou não. Fabiana de volta, Munique enquadra. Sai uma gêmea e entra outra, com a mesma função, entrando para a Sacá. No Praia Clube, elas se diferem pela joelheira, a cor da joelheira. Uma usa uma joelheira clara, a outra escura. No Brasil estão iguais, o que muda é a camisa. Demorou um pouquinho a se posicionar, Natália, porque não houve sintonia na jogada. Então, a largada era recurso quase que obrigatório. Acompanha, como não acontece a sintonia, ela erra o tempo. A largada era recurso obrigatório. Natália demorou um pouquinho a se posicionar. Saque para a Dianskaya. Natália Dianskaya. Saque flutuante. Na sua charada, né, Natália? Fabiana. Dianskaya buscou. Invasão por cima do bloqueio da Rússia. Agora sim, confirmou. Ela demorou a marcar. Alnamar, Alnamar. Morozova enfiou a mão com a Fabiana, disputando a bola na sua quadra, no seu lado da quadra. E é nítida a invasão, irmão. Ela ia controlar o passo de contra-ataque, ela não conseguiu tocar na bola. Evidentemente que aconteceu a invasão. Ainda bem que tomou a decisão correta ali o Alnamar, árbitro do Catar. Sheila sacou e o Brasil perde mais um saque. São oito no total ao longo da partida. A equipe russa cometeu dois erros nesse fundamento. Foi o segundo erro da Sheila. 21 a 17. O Brasil já venceu por 8 a 1, né? Tivemos sete pontos de vantagem. Mas o sete ainda sob controle. Basta o Brasil continuar caprichando. Natália, bola da Fabiola, colada na rede, chamou nessa meio fundo a Sheila. Meio fundo pra Sheila contra a Rússia. A Rússia deve gelar com essa circunstância. E a Sheila recebe pela primeira vez. Nesse caso, nessa bola que marcou a história desse clássico, a Sheila tá com 100% de aproveitamento. E notem a boa recepção da Natália. Isso é muito importante pro desenrolar da partida. Aí de novo, detalhes da Sheila. Nessa bola que marcou a vitória do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Foi buscar ali a... Nossa senhora. Startsevo e depois... Condução grosseira da jogadora russa. 23 a 17. O Brasil se encaminha pra empatar o jogo. Falando em grandes jogadoras da Rússia, a Gamova continua jogando. E ali, muito bem. Seu time foi campeão da última edição do Campeonato Russo. E ela, como sempre, é a melhor jogadora. Ela joga no Dinamo Kazan. Saque de Fernanda Garay. Fundo de quadra. Startsevo. Acelera pelo meio. Garay pro alto. Fabiola. Tome bola pra Sheila na largada de novo. Sensacional. Ela caiu. Chegou um pouquinho atrasada. Criushkova o Brasil tem 7 points. Dois pontos em sequência da Sheila. Enquadra Tandara. É pra pressionar o ataque da Rússia com o seu bom bloqueio. Jogadora muito forte fisicamente, né? No lugar da levantadora, Fabiola. Sacando Fernanda Garay. Startseva. Bola baixa pra Isa Eva. Vem Fabi pra botar pro alto. Tandara no papel de levantadora pra Sheila. Lá no fundo. Saiu, né? Saiu por muito pouco. A Rússia salva o primeiro 7 points. Vai voltar a Fabiola. Aí o saque da Rússia e o Brasil tentando botar em jogo. Natália na bola baixa. Sheila. Fabiana controla. Fabiola. Pra Natália. Pra fechar. Cobertura da Sokolova. Levantamento da Moroçova. E a Sokolova errou. 25º ponto do Brasil no erro de Sokolova. 25 a 18 para o Brasil. Repete o placar do primeiro 7. Só que em favor da Rússia, né? Aquele primeiro 7. Tudo igual. 1 a 1. Já já voltamos para o terceiro 7 deste clássico do vôlei mundial. Sport TV, o canal campeão. Para você que se liga no Sport TV, estamos de volta. Ginásio Metropolitano de Tóquio, Brasil e Rússia. O Brasil empatou o jogo 25 a 18. As coisas voltando para o lugar, né, Marco? Um errinho aqui, um errinho ali, mas na soma geral, o Brasil voltando com tudo. Recuperação que passa pelo bom jogo da Natália no segundo 7, né? Esteve bem na recepção, esteve muito bem no ataque, onde ela não havia pontuado na primeira parcial. Fez três pontos de ataque no segundo 7. As do Brasil a se recuperar no jogo. Principalmente na questão emocional. O Brasil mais tranquilo no segundo 7. Está muito ansiosa da seleção no primeiro 7. Foi mal na recepção, foi mal no saque. Na segunda parcial, não. Apresentando o jogo que vem apresentando ao longo da Copa dos Campeões. Por isso que até o início dessa partida, o Brasil, em três confrontos, só havia perdido um 7 na República Dominicana. 3 a 0 contra os Estados Unidos. 3 a 0 na Tailândia. 3 a 1 vitória sobre a República Dominicana. Vamos para o começo do terceiro 7. Jader, olha como é impressionante o equilíbrio do jogo até agora no geral. Não se tratando de números. Nos ataques, 22 a 22. Nos bloqueios, 6 a 6. Nos saques, 4 a 3 para o Brasil. Nos erros, 12 a 11 para o Brasil. Jogo muito equilibrado até agora nos números, nas estatísticas. E no placar também, né? 25 a 18 para cada lado. E o total de pontos, evidentemente, 43 para cada lado. Esse é Brasil e Rússia. Começa o terceiro 7. Natália, já colocando na mão da Fabiola e recebendo a bola na saída de rede. Que defesa da Pankova. Malova, tem contra-ataque Brasil. Fabiola acelerando com a Denízia. Brasil na frente, 1 a 0. Não perca o futebol campeão ao vivo no Sport TV. Neste sábado, tem Botafogo e Atlético Paranaense. 7 da noite para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acompanha pelo Premier Futebol Clube. Por enquanto, você vai se ligando aqui no vôleibol. Tem a seleção brasileira com possibilidade de título com uma rodada de antecipação. Ela voltou de graça. A Denízia demorou um pouquinho, né? Invadiu por cima, ela ficou na expectativa. Se a levantadora estivesse na rede, ela saltaria. Como a levantadora estava no fundo, ela deixou a jogadora invadir por cima. E o Brasil abre 2 a 0. Não dá esse susto no torcedor, né, Denízia? 2 a 0 para o Brasil. O Brasil somando 3 pontos e o Japão, no máximo, fazendo 2 contra a República Dominicana. E o Brasil já será campeão hoje. Aí a Natália, ó. É outra postura. Segundo ponto de saque dela no jogo. Natália, saque flutuante. Bola na Sokolova. Pankova tirou os dois pés do chão para o levantamento. Vem Sokolova que cobriu. Se voltar, é nosso, hein? Para o contra-ataque. A Denízia. Fabiola. Sheila! Coisa boa, a tranquilidade da Denízia no passe de contra-ataque. Como ela é uma jogadora, tem uma energia incrível dentro da quadra. Para ela ainda é mais difícil ter tranquilidade quando precisa, né? Baixar o giro. E ela teve. O Brasil muito bem. Inicia um set muito bem. Abriu 8 a 1 no set anterior. Agora abre 4 a 0. O tempo é da equipe russa. É, agora o Marischet está um pouco mais bravo. Aumentou um pouquinho ali o tom da voz, né? A Rússia, que é atual bicampeã mundial, se levarmos em consideração os títulos com a extinta União Soviética, a Rússia tem sete títulos mundiais. O Brasil tem três vice-campeonatos. O Mara Deus, que 2014 seja um ano da seleção brasileira para conquistar o único título que falta em todos os possíveis, que é a conquista do título mundial. E teremos a competição masculina, a competição feminina. Polônia e Itália, né? Serão as sedes dos campeonatos mundiais, respectivamente. Claro que você vai acompanhar em todos os detalhes nos canais Sport TV, porque não pensando aí no título inédito para o voleibol feminino do Brasil, o campeonato mundial. E a seleção masculina buscando também um tetracampeonato consecutivo, que jamais aconteceu. Saque da Sokolova, Natália, Fabiola, bola para a entrada de rede com o Fê Garay na largada mais uma do Brasil. E falando em seleção masculina, a seleção masculina nesse momento está fazendo a mistura 12 com o Panthers do Japão, é o time onde o Dante joga, a seleção está no centro de treinamento dessa equipe japonesa, fazendo as suas atividades e aproveitando para treinar, fazendo a mistura, o Brasil que estreia segunda para terça-feira contra o Irã na Copa dos Campeões. O Brasil não é masculino já, ele defende o título. A cobertura completa para você do Sport TV, já a partir então da madrugada da próxima segunda para terça-feira. O Fê Garay atacou para fora, forçou essa bola na diagonal. Segundo ponto da Rússia. Primeiro erro de ataque da Fernanda Garay, melhor dizendo, na partida até agora. Para quem é fã do voleibol, né? Duas semanas aí para você adiar o sono, trocar o seu horário, adaptar-se ao fuso horário japonês. É hora de torcer, né? Última grande competição do ano. Fê Garay. Volta para o alto ali a Pankova. Slia Kováia no levantamento. Malik numa defesa do Brasil incrível da Sheila. Natália. Olha a Sokolova com dificuldade. Pankova para a Chaplina. Mais um bloqueio do Brasil. A bola correu, saiu. Brasil 5 a 3. Natália já fez um milagre na recepção do saque ali com a mão espalmada no chão, né? De peixinho. Ela recebeu depois do toque na fita. Tem campeonato brasileiro para você neste domingo, tem futebol campeão, tem Grêmio e Flamengo. Sete da noite para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul, que acompanha pelo Premier Futebol Clube. Olha que bola da Sheila. Eu acho que a bola, infelizmente, por muito pouca coisa foi fora. Muito pouca coisa mesmo, porque foi consciente. Era uma pena que o Brasil deu uma encalhada nessa rede novamente. Acompanha aquela largada da Sheila, por muito pouco, vai mesmo para fora. A diferença cai para um, né? Era 4 a 0. Sheila Covaia, Natália, bola alta ali, a Fabiola pensa o jogo, busca a Fernanda Garay. Dificuldade para virar nessa bola de ataque. Chaplina, Fabiola a cobertura. Vamos lá, Fabiola, para caprichar nesse contra-ataque. Outra vez, Sheila, duas bolas em sequência e nada do Brasil pontuar. Chaplina larga, Fabiola, trabalho no levantamento agora da Fabiana, buscando Natália. Bom trabalho da Fabiana, excepcional. Ela percebeu que a Sheila estava bem marcada, já havia feito um levantamento para a oposta brasileira. Agora não, ela chama a Natália pelo meio fundo. Toda a consciência da Fabiana no levantamento e a personalidade da Natália na definição. 6 a 4 para o Brasil. Tudo igual no jogo, um 7 a 1, 25, 18, as parciais. No primeiro set em favor da Rússia, no segundo, para o Brasil. Saque da Sheila, Sokulova, bola na mão. Levantadora Pankova e o ponto da Malik. Nono ponto dela. Ela e a Garay são as principais pontuadoras até agora. A Garay, que é a melhor jogadora do Brasil nessa temporada, né? Por tudo que fez em torneios importantes, com a seleção renovada, com a seleção quase completa. Ela está num ano realmente maravilhoso. Dominou o campinho, né, Marco? Tá aí, ó. Fernanda Garay, bola para fora, infelizmente. Ponto de empate da Rússia. A gente não pode já se incomodar tanto com isso. É o início de sete, ter tranquilidade. Abriu uma vantagem confortável de 4 a 0. A Rússia chegou, mas o Brasil não pode se abalar. Continuar pensando ponto a ponto. Última parcial, aponta 6 a 2 para a Rússia. A gente se engarai, né? Na recepção clássica de Manchete, Sheila. Uma defesa espetacular da Malova. Mais espetacular ainda também o trabalho da Natália. Sheila. Pankova. Ainda temos jogo. Sokolova fica no bloqueio. Ali Garay juntou no duplo para matar Sokolova no ponto que eu considero mais importante até agora no jogo. E com detalhe, o que me surpreende taticamente na partida de hoje, na verdade é uma surpresa mais técnica do que tática, é a defesa da Rússia. Time russa que tradicionalmente não é muito bom nesse fundamento, hoje defende melhor inclusive que o Brasil. E sabe por quê, né, Marco? Porque o jogo é contra o Brasil, né? É verdade. Tudo contra, com certeza. Olha a Pankova, trabalhou bem essa China com a Morozova. Uma bola que não é muito executada especificamente no confronto de hoje. Aí toda a distribuição da jogada, desde a recepção da Sokolova até a conclusão do ponto pelas mãos da Morozova. Chaplina, saque na Fabi. Fabiola, bola alta, Natália. Encarou um triplo e mandou para o outro lado. Desceu demais o jogo da Natália, passa a ser uma alternativa importante para esse sufoco, quando a recepção não funciona para o Brasil. Parada técnica, a primeira do terceiro set, Brasil um ponto na frente. Zé Alberto, quando foi campeão europeu, com o Fenerbahçe, da Turquia, ele tinha como ponteira simplesmente a Sokolova, a Kim Jong-un da Coreia, que é hoje talvez a grande ponteira do vôleibol mundial, e a Logan Tom. Tá bom pra você, Jardim? Duro era botar duas para jogar só, né? Não, era difícil, inclusive, para botar as estrangeiras para jogar, que o time também tinha turcas muito boas, né? A Turquia também é uma seleção em crescimento. O Brasil tinha também a Fabiana como representante do Fenerbahçe, naquela oportunidade. O Zé Roberto conquistou o título mais importante em interclubes do mundo, que é a Liga dos Campeões da Europa. Saque da Fabiana e olha só, Chaplina foi fominha agora. Exatamente, a tradução é perfeita, ela entra na frente da Kriuskova, justamente a Chaplina que não vem bem na recepção na partida de hoje. Repetindo que o técnico Yuri Marishev usa esse expediente, né, de colocar suas duas líbidos, a Kriuskova com o trabalho de recepção, e a Malova para defender. Fabiana, aí a Kriuskova botando para o alto, Pankova, bola para Malik, defesa da Sheila, Fabiola no contra-ataque com Fernanda Garay, que larga e é ponto do Brasil! É, começa a desequilibrar a Garay, hein? Jogando muita bola, bloqueando, largando com eficiência, atacar a gente já sabe que ela faz até com os olhos fechados. Agora, o legal foi a defesa da Sheila. Aliás, a Sheila é a brasileira mais bem classificada nas estatísticas de defesa. E esse que é o fundamento que ela, sempre quando perguntada, destaca como o fundamento que ela precisa mais evoluir. Então tá aí, ó, tá evoluindo. Sheila que ontem, sobre a República Dominicana, marcou 20 pontos, principal pontuadora do Brasil. Aí vem a Rússia da Pankova, bola da Morozova pra baixo. Precisa ter mais atenção que esse jogo rápido com o central da Rússia tá abrindo pra saída. Então o Brasil tem que ter mais atenção nessa tempo atrás com o Pessoa ou com a China, que é essa jogada mais estendida, digamos assim. 10x8, vantagem brasileira. Terceiro sete, Copa dos Campeões, ao vivo pra você nesse comecinho de sábado. Fabi. Fabiola com a Denízia. Vê que ela buscou no limite, né? Pankova com a Xablima. Tá valendo. Bola não caiu. Com o pé, a Denízia salvou. Atenção no bloqueio. Bola pra Sokolov, ela sentou o braço. Vem com mais gana, realmente, né? Com mais vontade. Sexto ponto dela, o quinto de ataque. Mão bem espalmada. Usando a mãozinha de fora, a mão de dentro sem firmeza. É uma jogadora de muito recurso técnico. Outro saque em cima de Fernanda Garay. Fabiola. Aí a Sheila. A Rússia tem a chance de um empate. É hora de novo do bloqueio brasileiro, mas não dá. Natália tá no jogo. A Fabiola demorando da bola pra Natália nessa passagem. Agora ela deve dar e o bloqueio russo é parar com duplo na frente da Natália. Demorou soltar pra Natália. Repara no saque da Morozova que ela tem a passagem de ataque igualzinho da rede, né? Aquela ataque por trás da levantadora, aquela passadinha com a perna só. Repara só. Tá ali, ó. Clássico, né? Da Morozova. Natália com o duplo. Bola cantada, hein, Marcos? Você imagina pra equipe russa com cinco pessoas na comissão técnica com estatístico lá fora. Foi um erro de distribuição da Fabiola. Zé Roberto sabiamente para o jogo pra reorganizar o sistema de ataque do Brasil. Caiu de rendimento a virada de bola brasileira. Pega lá em cima, vamos embora. Rodar, rodar. A imagem recuperada, a Natália buscando uma diagonal, ela tinha levantadora à sua frente na paralela, era pra ter alto estourando na paralela. Mas, de qualquer maneira, o erro foi na distribuição. Ela era a primeira opção nessa rede, não a última, como definiu a Fabiola. a Pankova, que é a levantadora, né, é uma das três jogadoras da seleção russa que não chega a 1,80m. Ela tem 1,78m. Vai receber de novo a Natália, amortece o bloqueio. Pankova. Bola da Chapline, agora cresce de novo a Denízia. Ponto de empate do Brasil, 11x11. Mas o ponto foi da Natália. Vamos dar o crédito que ela tá precisando. Depois daquele erro, vamos confirmar que esse pontinho com a mão esquerda é da Natália. Menina prodígio da seleção brasileira que tem 24 anos e já tá cheio de experiência. Agora, obrigado a Denízia por ajudar, né, a Natália naquele bloqueio. Foi importante. Quase chegou a Fabi. E a Sokolov vai dando um dedinho aqui, um dedinho ali. Segue pontuando. É preocupante essa questão de bloqueio pra cima da Sokolov que o Brasil não se ajusta. E tínhamos Sheila e a Denízia e um pouquinho atrasada a Natália, né, pra compor o triplo. A bola bateu justamente na Natália, que agora erra na recepção. Vai tentar consertar esse ataque. Malik, Pankova, levantamento foi torto ali e a Malik botou no chão. E ela ficava paradinha embaixo da rede, ela nem abriu pra receber o lance. Uma saltadora, ela tem linha 87, mas sai muito do chão. Bom trabalho da Pankova levantadora. Olha só, a Malik, como ela tá parada embaixo da rede e vai receber sem abrir. Bom trabalho da Pankova, eu repito, distribuiu em cima da ausência da Sheila no bloqueio. Ela que foi pro saque, na Fabi. Fabiola, acelera com Sheila. Malova, o passe chega de novo pra Malik. Atacou pra fora. O sete não tá pior porque a Rússia tá cometendo erros importantes nos contra-ataques construídos com a sua boa defesa, que me surpreende muito, especialmente esse fundamento da equipe russa, a defesa. Talvez o Brasil precisem caprichar um pouco mais nos seus ataques, né? Continua achando que o Brasil volta a jogar mal nessa parcial por uma questão muito mais emocional pela ansiedade do que qualquer outra coisa. Sokolova, passe na mão da Pankova, bola rápida de meio com o Shlyakovaya. 14 e 12, Rússia, dois pontos na frente. Em termos de projeção de campeonato, mais uma vez reiterando, o Brasil somando três pontos, aguardaria, né, o desfecho de Japão e República Dominicana que se enfrentam logo mais com transmissão do Sport TV. Se o Japão somar no máximo dois pontos, o Brasil, com essa combinação, já será campeão. Sokolova, bola na Fabíola, vai voltar pro contra-ataque. Pankova, bola pra Malik, que ela não economiza. O Zé Robert perdeu a paciência, vai mexer no time. É a hora da experiência, a hora da tranquilidade, tá faltando a seleção, faz muito bem o Zé Robert. Ele sacrificou a Denise, alguém tinha que ser sacrificada nesse momento que o Brasil precisa de um equilíbrio emocional. E a Valeusca é a jogadora indicada pra isso, mexeu bem o Zé Robert. Fez uma partidaça contra a República Dominicana. Valeusca. Fabi, sempre nesse papel fundamental. Sheila! Pra sorte do Brasil, a Rússia não tá conseguindo encaixar o saque pra cima da Natália como gostaria, e a Fabi tá segurando a recepção. Então, diante das circunstâncias, essa diferença de apenas dois pontos, o Brasil tá no lucro nesse set ainda. Contar com a Sheila no saque é sempre uma boa passagem, que vai ser a próxima, uma sequência interessante de sacadoras do Brasil. Jogar pressão do lado do time russo. Tá aí a Pankova, a Mali que recebeu, baixa a bola, é bloqueio! Já com a contribuição da Valeusca, o saque foi dela, desestruturou a recepção da equipe brasileira. Gostei muito da mudança do Zé Roberto. Nem sempre tem que ser técnico ou tática a mudança, muitas vezes uma mudança que passa confiança, que dá pro time um pouco mais de experiência, pode fazer a diferença. Chamada mudança psicológica, de atitude. Pena que agora a Valeusca errou. Mas tá bom, tá bom. Dois pontos, o time tá muito vivo ainda. Valeusca aqui a jogadora mais velha do Brasil nesse torneio, nessa Copa dos Campeões. Completou 34 anos no último dia 1º de outubro, 1,90m. Logo mais tem a seleção brasileira de futebol. Em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o Brasil joga contra a Honduras em Miami. E você confere ao vivo aqui no Sport TV a partir de 10 da noite. O Brasil que com a Valeusca enquadra tem entre as duas jogadoras oito campeãs olímpicas. A Valeusca foi campeã em Pequim. O Brasil também tem enquadra três bicampeãs. Sheila, Fabiana e Fabizinho. Muito importante essa virada de bola agora já. Para a equipe russa não abrir, pois abrindo o time ganha mais confiança e sai que vai chegar com mais peso ainda. É hora de passar bem e contar com uma sequência da Sheila. Sheila que é a melhor sacadora do Brasil na competição segundo as estatísticas desse fundamento. Ela aparece em quarto lugar no geral e na partida de hoje ainda não encaixou uma boa sequência. Quem sabe ela vem agora. Sheila Covaia saco foi em cima da Fernanda Garay Fabiola bola para ela Garay na diagonal curta ponto do Brasil era importante realmente. Ela está rindo porque foi meio que sem querer essa bola na pequena diagonal dela. Ela ficou um pouquinho baixa vamos reparar? Nossa senhora tirou uma bolinha na pequena diagonal daquelas. Olha o efeito que ela coloca na bola hein Marco. E um erro desse dela 17 e 14 o placar faz 15 e 16 é muita diferença. Ainda bem que não aconteceu. Está aí a Sheila. Vem para esse flutuante. Sokulova com o passe na mão da Pankova. Chaplina solta o braço bloqueio do Brasil. O Brasil empata e estamos vivos. Consistência nesse saque da Sheila vai ser muito importante. É uma posição boa para o Brasil abrir. abrir. A Sokulova está no fundo de quadro e ela empurrou a Chaplina e o saque da Sheila era para cima da Chaplina. E a bola chega a balançar nos dois braços da Fabiola. Primeiro ponto de bloqueio da levantadora brasileira. Tudo igual 16 a 16. Continua sacando Sheila. Saque para a dificuldade ali da Krioskova. E o ponto na entrada de rede. Bola da Chaplina. O Alberto tem tanto respeito pela Sokulova que ele percebeu a cobertura de cima da Chaplina. Pediu para a Sheila mudar para a Krioskova. A Krioskova se virou ali e a Rússia recuperou a posse de bola. São 6h25 da manhã, né? Em todo o Brasil e você vai se ligando vai acordando cedinho você que está chegando em casa torça aí pela seleção brasileira nesse clássico. A Rússia está defendendo tão bem. A bola mais fácil para a Malova. Ela não botou para cima para a sorte do Brasil. Primeiro sete deu Rússia 25-18 no segundo deu Brasil também 25-18. Fundamental o Brasil pensar em vitória e mais do que isso somar os três pontos contra a seleção da Rússia. Vai para o saque Fernanda Garay. Saque na Sokulova já quebra a recepção Pankova com Chaplina Fabi lá no alto Garay no passe de manchete aí vai ter que dar de graça o contra-ataque. Sokulova humm se atrapalhou o time russo. Invasão por cima do bloqueio brasileiro a chamada ansiedade dessa vez com a Natália o Brasil deixa escapulir a possibilidade de assumir a vantagem no placar. Tocou de leve na Natália depois do levantamento da Pankova. de novo a inversão com Startseva e Izaeva em quadra e eu ainda cheguei a cantar né o time russo se atrapalhou naquela bola era uma bola para o Brasil realmente ter a condição de assumir o placar felizmente o erro da Chaplina no saco. É a vantagem de estar próximo do placar se der aquela folga de 3, 4 pontos esse erro certamente não aconteceria aí o Zé Roberto faz aquela substituição que a gente pode considerar agora quase que protocolar com a Michele entrando no lugar da Fabiana protocolar essa substituição da equipe brasileira. Michele Pavão ponteira do Praia Clube saque maravilhoso na Criuscovo o Brasil passa a frente conta a comissão técnica do Brasil está tentando buscar esse pontinho na Criuscovo mas já tem algumas passagens. voltando Malik e Pankova não deu certo a inversão proposta pelo Marischev Yuri Marischev é porque Malik é a principal atacante da equipe russa na partida a inversão tem que ser bem feita não pode sacrificar a sua melhor atacante na partida de hoje toda a concentração ali da Michele de novo ela avisou a Criuscovo botou pro alto Pankova bem Sheila bem Sheila Fabiola com Natália vamos lá Natália bola curtinha quase deu Pankova de novo na bola pra Chaplina Michele pro alto Fabiola o passe pra Sheila não sai legal ela coloca enquadra ela não cai Sokolova o Brasil se cobre ali pra manter a bola no ataque de novo Sheila o ponto é disputadíssimo bola pra Sokolova o bloqueio pena que a Fabiola não forçou a bola de segunda Fabiola é tão solidária uma jogadora tão humilde nesse sentido ela poderia ter forçado a bola de segunda ali acabou tentando contribuir com o levantamento e o Brasil perdeu a oportunidade mais uma vez de contra-atacar mas já melhorou muito em relação ao que havia apresentado no meio principalmente dessa parcial Janskaya forte com as passadas com equilíbrio no tronco quando ela faz muita força pra atacar é tanta vontade que deforma a mecânica dela e eventualmente ela perde inclusive o alcance quando ela se preocupa forte com as pernas e busca um equilíbrio corporal na definição ela alonga bem o movimento aí sim ganha altura ela tem muita força não precisa fazer força pra atacar Fabiola Kriushkova agora o passeio redondinho Sokolova colocou Natália Fabiola bola pra Garay 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 21 a 19 o Brasil tem dois pontos de vantagem olha o brilho das ponteiras do Brasil maravilhoso o trabalho da Fabiola buscando a Garay pelo meio fundo tempo solicitado por Yuri Marischev Fique ligado no terceiro treino livre para o grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 hoje a partir de uma da tarde você confere ao vivo no Sport TV Paulo Coco que é o time agressivo essa é a hora de decidir né não é a hora de afrouxar muito pelo contrário outro bom saco Kriushkova com a Pankova Malik que força hein impressionante tem só 19 anos completa 20 agora em dezembro dia 8 foi o 12º ponto dela é a maior pontuação da equipe pontuadora da equipe russa a maior pontuadora do jogo é a Garay com 13 somando esses pontos dela aos 51 tem 63 já nessa Copa dos Campeões 64 agora mais uma vez a Rússia vai buscar cai um pouquinho a recepção do Brasil momento de buscar tranquilidade estabilizar esse fundamento aí o ataque flui com naturalidade está na pressão porque a recepção caiu já tivemos a vitória mais cedo dos Estados Unidos vitória sofrida suada né contra a Tailândia 3 a 2 e esse clássico Brasil e Rússia é o jogo do meio desta penúltima rodada Valeus que achou esse ponto Fabi fez uma recepção muito importante era um saque difícil Fabi força a primeira bola com a Valeus que aí aparece toda a categoria dessa jogadora maravilhosa uma das grandes centrais da história do vôleibol por tudo que ela já fez ela foi campeã europeia pelo Perugia campeã olímpica já jogou no vôleibol da Rússia e hoje defende a equipe de Campinas saque da Natália que bola que bola energia boa da Natália como sempre ajudando essa rede aí por muito pouco não impede o ponto do Brasil por isso o sorriso da Natália é aliviada Tandara vai pro jogo a mudança é pelo bloqueio fundamento que a Sheila ainda não se ajustou na partida a Sheila tem nove pontos todos os pontos marcados no ataque aliás é o único fundamento que a Sheila não apresenta o que ela normalmente apresenta ela tá defendendo muito bem compensação no bloqueio que ela normalmente vai bem não tá com o mesmo aproveitamento nessa competição especificamente saque flutuante da Natália em cima da Kriushkova Pankova na bola baixa pra Sokolov o Brasil se aproxima da vitória no terceiro set Kriushkova com Sokolov esse lance resume a Sokolov isso da categoria que ela deu um tapa no bloqueio pegou embaixo pra receber de novo aí sim bater pra cima novamente na mão de fora da Garay jogadoraça né tá de volta aí a Sheila 23 a 22 atenção total nessa recepção Sokolov foi pro saque Fabi passe legal na mão da Fabiola vamos lá Sheila obrigado Sokolov numa hora como essa tudo que a gente mais torce é aquela saque na Fabi set point para o Brasil saque em cima das melhores líberos do mundo se não a melhor né dá pra cravar né a melhor líbero do mundo com a Cicora parando de jogar então essa é uma disputa muito legal agora ela sobra Valeuska sacando pra dar a vitória ao Brasil quem sabe Chaplina busca o Brasil com a Natália Valeuska Garay atenção agora no bloqueio Sokolov no passe vem Chaplina parou no bloqueio Sokolov buscou Garay Fernanda Garay na rede 25 para o Brasil 22 para a Rússia o Brasil tem a vantagem o Brasil está a 1-7 talvez da vitória mais importante na Copa dos Campeões Brasil 2 a 1 voltamos já Sport TV o canal campeão estamos de volta ginásio metropolitano de Tóquio cada vez mais recebendo né a presença do torcedor japonês o Brasil vai enfrentando a Rússia clássico do voleibol mundial depois do sufoco do primeiro set no terceiro Brasil 25 a 22 Brasil 2 a 1 no jogo hein Marco Freitas é no set que eu coloco na conta do Zé Roberto Guimarães primeiro pela mudança que para um olho menos atento poderia ter surpreendido mas a presença da Valeusca naquele momento de ansiedade do Brasil de intranquilidade de uma maneira geral foi fundamental para equilibrar emocionalmente a seleção brasileira depois uma mudança técnica a entrada da Michele que foi muito bem naquela passagem de saque no jogo que estava completamente equilibrado até com uma certa vantagem para a equipe russa então foi um set onde o emocional prevaleceu o Brasil não fez uma boa disputa nesse set cometeu muitos erros principalmente na recepção e no bloqueio mas de qualquer maneira valeu pela presença de espírito do treinador brasileiro fazendo uma mudança que eu considero a mais importante do jogo até agora naquele momento a Valeusca entrar em quadra mais do que a saída da Denízia que não vinha jogando mal era a entrada da Valeusca não era um momento de euforia e sim de sabedoria por isso a presença da Valeusca foi fundamental você citou aí o emocional para um set que pode ser o do jogo o set decisivo é importante o emocional estar muito no lugar por isso que a Valeusca inclusive começa jogando essa parcial José Roberto sabe que o jogo está sendo decidido principalmente nesse aspecto e nesse aspecto ninguém tem mais segurança em quadra pela equipe brasileira do que a Valeusca por tudo que ela já fez com essa camisa enfim por onde ela passou é a hora da experiência vai começar o quarto set mais do que nunca é fundamental toda a atenção toda a concentração do time brasileiro Pankova na primeira bola para Malik olha a Garay olha a disposição da Garay para o contra-ataque com a Sheila tive a impressão que ela bateu no bloqueio pela bola pegou pouco não pegou muito aí não senhor Alnamar a trajetória da bola a maneira como ela vai para o outro lado é sintomática me perdoe senhor Alnamar mas o senhor errou e errou feio vamos lá Brasil não pode se entregar Natália fica no bloqueio 2x0 a Garay não tinha condições de fazer cobertura de ataque ela fez um peixinho uma recepção dificílima por isso não conseguiu a sequência a chamada cobertura de ataque mas convenhamos que o erro da arbitragem embora a gente não tenha repetição da imagem até para comprovar isso mas pelo sintoma que a gente pôde apurar da maneira como reclamou o time a própria colocação da bola o erro também implica nessa pequena vantagem da Rússia que é desfeita agora a partir do erro de saque da Xiliacovaya é zerar tudo esquecer o erro da arbitragem voltar a pensar ponto a ponto seguir o caminho da vitória é o jogo da superação adversário mais complicado do Brasil até aqui nesta Copa dos Campeões Brasil em busca do Bi sacando Natália Sokulova no passe lá no alto Fabiola Fabi no passe de manchete Sheila para soltar o braço em cima da Kriuskova lindo levantamento da Fabi eu gosto dessa simplicidade no Líbero quando o momento pede isso ela poderia entrar de toque forçar a jogada preferiu a segurança manchetezinha perfeita procurando a Sheila não inventa simplicidade é muito importante na maior situação do jogo outra vez a Natália está faltando um pouquinho mais de consistência para Natália no saque é um pouco de irregularidade tem muito a ver com o emocional uma vontade enorme de acertar às vezes atrapalha 3 a 2 Rússia Malik de novo naquela posição que é central que eu já destaquei no caso era Denise anteriormente atrapalha um pouquinho a visão excelente saque da Malik que é a principal pontuadora da partida até agora ao lado da Garay com 14 pontos 4 a 2 concentração palavra-chave tem que tirar a Malik do saque outra vez na Natália a bola vai voltar quase que de graça lá no alto Fabiola eu fiquei com a impressão de uma invasão por cima da Fabiola ela ter ultrapassado a rede para o levantamento vamos tirar a dúvida agora invadiu mesmo mas de qualquer maneira o que importa é que o ponto é para o Brasil vamos fazer o seguinte como ele errou a favor da Rússia está justo 1 a 1 dentro saque dentro Valeuska e olha de quem foi o saque Valeuska que bola espetacular ela ganha um efeito tem que ter muita tranquilidade não joga na seleção brasileira desde a final olímpica de 2008 e voltou nesse Grand Prix para colaborar mesmo com a seleção e aí manda a Rússia toda se virar e quando perguntado sobre o futuro na seleção Valeuska prefere não responder está procurando curtir o dia a dia nesse momento de Copa dos Campeões o futuro ela prefere não conversar pelo menos no momento a Rússia sente essa passagem da Valeuska que vai sacando demais está aí o Brasil Fabiana Fabiola errou um pouquinho ali com a Fabiana vem Sokolova bola para fora é ponto brasileiro para abrir 2 no erro brasileiro no contra-ataque a Rússia contribuindo com esse placar favorável à seleção brasileira troca de levantadoras perdeu a paciência o Yuri Marichev está em quadra Starseva Marichev que assumiu a seleção da Rússia logo após a eliminação da seleção russa nos Jogos Olímpicos de Londres aí a sorridente Valeuska bela contribuição para o Brasil nessa Copa dos Campeões daqui a pouquinho 8h10 da manhã aqui no Sport TV o complemento da rodada com o Japão e República Dominicana dependendo do andamento do Brasil poderemos ter a definição já do campeonato olha a defesa da Malova e a falta de atitude de uma jogadora russa para o segundo toque acompanha houve indecisão ali da Malik Starseva entrou em quadro agora mas parece ainda meio sonolenta a levantadora reserva para a partida de hoje 7x5 Brasil sacando Sheila saque chapado saque em cima da Chaplina mais um erro da equipe russa chega a primeira parada técnica da equipe brasileira com 4 erros da Rússia nos 8 pontos somados nessa parcial e que continue errando que continue aumentando essa estatística fique ligado logo mais tem futebol campeão tem campeonato brasileiro para você tem Botafogo e Atlético Paranaense a partir de 7 da noite para todo o Brasil menos para o estado do Rio de Janeiro que poderá acompanhar através do Premier Futebol Clube enquanto na Superliga nacional atual campeã a equipe do Rio de Janeiro o técnico Bernadinho equipe que naquela oportunidade já nesse ano de 2013 mas no final da última temporada a equipe contava com a Natália que jogou demais na final contra o Osasco a Natália se transferiu para a equipe de Campinas já na Rússia a atual campeã é o Dinamo Kazan como eu já disse que tem como principal estrela a eterna e incrível e Katerina Gamova sacando Sheila mais uma vez o saque foi em cima da Malova a bola da Morozova volta de graça para a Sokolov e ela não perdoou dessa vez aí o pênalti essa bola de cheque sabendo bater fica fácil 8 para o Brasil 6 para a Rússia estamos no quarto sete ela não ataca reto ela ataca tirando mesmo na bola de cheque sempre dificulta muito para a defensora adversária Morozova saque na Natália a bola veio alta na Fabiola Fabiana o medo do choque das centrais da Rússia ajudou o Brasil a pontuar e vai embora a Chilha Covaia ótimo o time vai desmoronando Yuri Marichev o Marichev perdão Yuri Marichev faz a sua segunda substituição nesse quarto sete Garay é hora de rar o saque a equipe mexendo perdendo a confiança Robiô décimo erro de saque da equipe brasileira na partida eu fico com a sensação porque a Garay faz uma força danada para sacar e aí se complicou levantadora Startseva importante para o Brasil virar essa bola ela buscou ali a Garay Fabiola Sheila nessa meio fundo bloqueio russo Garay ficou muito afastada não acompanhou a cobertura de ataque era uma bola fácil para a cobertura no bom posicionamento do bloqueio da Rússia o Brasil até agora vence nesse fundamento Jader por 12 a 8 já computando esse último bloqueio da equipe campeã europeia aí para um a diferença bloqueio da jogadora centralizada no triplo né Janskaya mais um saco da Startseva Natália Fabiola bola para a Fabiana de novo o bloqueio Sheila estava ligada muda então a Fabiola busca Natália de novo cresce Janskaya empatou a Rússia de novo vamos ter que pensar ponto a ponto tranquilidade concentração tudo aquilo que a gente já vem falando e que a própria comissão técnica do Brasil também enaltece principalmente a tranquilidade entrou bem demais né Janskaya terceiro saco para Startseva errou a levantadora o time russo tem se caracterizado ao longo dessa partida por isso reage chega junto com o Brasil e erra o que é muito bom para a seleção brasileira penúltima rodada da Copa dos Campeões teremos ainda Brasil e Japão já na manhã de domingo jogo que pode valer o título ou apenas para cumprimento de tabela simples agora no bloqueio da Natália boa Natália segundo ponto de bloqueio dela e décimo primeiro no total Brasil tem na Garay ainda a principal pontuadora do jogo com 15 pontos e logo depois vem a Natália a Sheila com 10 só corrigindo aqui antes disso a Fabiana com 13 essas são as principais pontuadoras do Brasil e nada mais nada menos bloqueio na Sokolova Garay vamos lá Fabiola se esforça bota de manchete para Natália a bola é boa a bola é dentro o Brasil soltinho de novo cresce no momento em que é preciso em que é colocado a prova valorizando a recuperação na mesma partida que eu acho muito difícil principalmente nesse nível contando com isso eu considero a Natália a melhor jogadora do Brasil hoje tempo do Baricev Brasil 3 pontos a frente a jogadora mais regular do Brasil na partida é a Fabiana nos momentos mais críticos do Brasil ela desaparece um pouquinho do jogo porque esse momento crítico se justifica pela queda na recepção sem recepção a central não trabalha ela tem 13 pontos e tem 4 no bloqueio o que é muito bom onde foi buscar a Startseva Sheila chegou inteira na bola Garay Startseva Malova é quem vai fazer o levantamento para Sokolova a Fabiola buscou com uma das mãos Valeusca de manchete para Sheila no corredor maravilhoso vale Valeusca que lindo levantamento a Sheila buscando uma paralela com aquela categoria que lhe é peculiar olha só esse ângulo de ataque que a Sheila encontrou dá aquela segurada na passada né Marcos a Malova deu um passinho para dentro aí já era para defender essa bola tem que estar plantadinha com a perna esquerda na linha 13 para o Brasil 9 para a Rússia saque da Fabiana capitã brasileira Chaplina Startseva com Sokolova ataque para fora pode botar na conta esse erro de ataque ponto do Brasil os bandeiras ali atrás sinalizavam né é mas deram um desvio e a Valeusca gentilmente aponta ali o penteado dela pois segundo ela a bola raspou na cabeça e portanto o ponto é Rússia o seu Alnamar um pouco indeciso bloqueio russo seguraram a Valeusca a gente não achando que essa passagem a primeira bola tem que ser da Natália porque depois na sequência dificulta o duplo antecipa a Valeusca está ali por composição para receber uma ou outra ela não entrou em quadra para receber a bola é uma questão muito mais emocional então a primeira opção deveria ser a Natália o bloqueio foi da Chaplina Sokolova para o saque na Natália Fabiola sim Fabiola e tem jogo está valendo até a TV japonesa perdeu o lance impressionante o que aconteceu nesse recurso usado pela jogadora russa todo mundo já comemorando inclusive a TV japonesa desatenta acompanha só de calcanhar você já viu isso de Anskaya de uma central russa a gente espera até de uma líbero russa que seja mas de uma central russa uma jogadora muito alta mostrou uma habilidade que talvez nem ela soubesse você tem treinador do time russo aí de olho do futebol o Anskaya passa a ser cotado e bola de calcanhar o Brasil se mantém no jogo Sokolova aí o contra-ataque brasileiro Garay Fabiola para Sheila largou cobertura precisa da Malova passe para Chaplina Garay de novo bola girando para Fabiola vem Natália ponto disputadíssimo Malova e Amalek carregando na mão direita justiça seja feita o ponto acabou sendo da russa mas já era para ter sido marcados os dois toques da Fabiola no levantamento do contra-ataque ainda estamos na frente 14 a 12 para o Brasil Brasil 2x7 a 1 importante a seleção pontuar né vencer o jogo somar os 3 pontos e depois deixar que o Japão se atrapalhe contra a República Dominicana Fabi Fabiola na bola para Sheila ela errou a passada Startseva Chaplina recebe na entrada de rede de novo supera um bloqueio que tinha Natália e Valeuska olha a Rússia se encostando este domingo tem mais campeonato brasileiro tem futebol campeão para você Grêmio e Flamengo se enfrentando em Porto Alegre ao vivo para todo o Brasil menos para o Rio Grande do Sul que acompanha pelo Premier Futebol Clube saque da Janskay a saque da Fabi a bola não chegou legal mas Valeuska consertou na rede o bloqueio da Rússia passa com muito rápido da Fabi Fabiola se virou o Zaberto comenta essa questão técnica que eu concordo também quando esse passe é muito rápido não é o ideal forçar a primeira bola o ideal é abrir com um pouco mais de segurança tentar inclusive a própria cobertura de ataque porque é difícil para a central receber essa bola com uma recepção tão veloz saque da Natália em cima lá da Malova tacada para fora né erro grosseiro agora da Malik décimo sexto ponto do Brasil estamos na segunda parada técnica vantagem importantíssima que construiu a seleção até aqui a Malik é a principal pontuadora rússia com 15 pontos mas também foi a jogadora que mais cometeu erro de ataque no jogo foi o quinto erro dela isso tem muito a ver com a inexperiência como você já disse uma jogadora que ainda não completou 20 anos o que acontecerá no próximo mês ainda em relação àquela questão do passe muito veloz quando é o contra-ataque a central pode antecipar a vontade e forçar depois de um passe de contra-ataque veloz agora a recepção do saque quando ela é muito veloz é difícil a central alcançar a sintonia ideal das suas passadas buscar uma velocidade conveniente na recepção do saque no passe de contra-ataque é uma outra circunstância é muito mais fácil e aí sim isso pode acontecer mais uma vez a televisão japonesa vai buscar a Sheila e o Brasil tem o saque com a Natália saque na Malova Starzeva acelerou essa bola com a Morozova 16 para o Brasil 14 para a Rússia estamos no quarto sete já pegando a reta de chegada desse quarto sete Malik flutuante na Natália de novo o Brasil se atrapalhou na recepção por isso o contra-ataque russo Malova com Starzeva bola alta para a Chaplina diagonal coberta pela Fernanda Garay Fabiola para a Natália colocando a bola colocando e se desculpando com a Fabi ela se meteu numa recepção da Fabi que não havia a menor necessidade e agora com essa bonita largada ela faz o Brasil respirar no quarto sete e ela vem com o movimento de quem vai soltar o braço passe da Malova outra bola com a Morozova tem que antecipar o salto Morozova tem 1,92 a Garay tem 1,80 se ela não saltar antes não alcança essa bola rápida da Rússia não repetindo que a Morozova é ao lado da Shlyakovaya a jogadora mais alta dessa seleção russa ainda tem a própria Sokolova também com 1,92 3 jogadores com essa marca Sheila defesaça agora da Chaplina Malova com ela Sokolova pra fora Sokolova pra fora que vai embora essa bola 18,15 velha história que se repete na partida a Rússia dá uma encostada tem a chance de se aproximar ainda mais e comete o erro especialmente nessa parcial jogando a pressão pro lado russo o time brasileiro vai pro saque a Sheila vem num flutuante em cima da Malova Startseva de novo com a Sokolova agora ela caprichou descobriu um buraco lá no fundo de quadra do Brasil ela parece que vai atrasar o movimento e dá uma acelerada na hora do golpe final e com isso ela ultrapassa o bloqueio brasileiro mais uma daquelas mudanças de fundo de quadra que tem se tornado tradicional no vôlei feminino né todas as equipes utilizando muito esse recurso jogadores que vêm do banco pra forçar o saque pelo lado russo será Passinkova Natália bola pra Fabiola Sheila no bloqueio a invasão da área de ataque o técnico russo sinceramente não vi nada disso não vi foi um belíssimo ataque da oposta brasileira e claro toque no bloqueio russo pedir ele tem todo o direito de pedir né e não pisou e mais recuperar a TV japonesa tira dúvida entre pedir e ser marcado combinamos que tem uma diferença gigante aí Malova ó o passe baixo na startseva Sokolova Fabi é hora do contra-ataque Garai Malova de novo tava na bola mais um contra-ataque pro Brasil pra botar no chão agora Fabiola demais que lindo lance da Fabiola e ela dividiu o bloqueio da Rússia porque marcou uma bola por trás com a Fabiana o bloqueio parte pra trás e ela força a bola de segunda acompanha só esse detalhe do bloqueio da Rússia partindo pra trás já era 20 a 16 para o Brasil se encaminhando pra fazer 3 a 1 no jogo saque da Fernanda Garai startseva na distribuição nessa bola forte né com a Janskaya boa presença da Janskaya central de 24 anos entrou durante a disputa desse set e vem se saindo bem levantador startseva Evgenia startseva e atrás dela José Elias proece à esquerda preparador físico e à direita Marco Antônio Bonifácio o estatista da seleção brasileira sacando startseva Natália bola da Fabiola com Fabiana bate no bloqueio é ponto brasileiro excelente atuação da Fabiana a melhor atuação dela eu acho que inclusive ela e a Garai devem disputar o prêmio de melhor jogadora eu quando disse que considero a Natália a melhor jogadora pois leva em consideração a recuperação dela no jogo fez o pêlo 7 muito ruim e depois se tornou uma das mais importantes jogadoras do Brasil na partida de hoje olha duas mudanças Michelle entrando pra sacar e a Tandara entrando pra bloquear no lugar da Fabiola Brasil por enquanto sem levantadora né nessas modificações propostas pelo Zé Roberto startseva bola pra Mali que funciona a modificação do Zé José Roberto Guimarães você acha que alguém é tricampeão olímpico por acaso conhece muito conhece muito brilhou no set anterior com a entrada da Michelle principalmente com a entrada da Valeusca acerta de novo com a presença da Tandara no bloqueio olha a imagem fechada nele quase como um reconhecimento da TV japonesa pelo excelente trabalho dele na partida de hoje outro bom saque do Brasil com a Michelle startseva com Sokolova aqui na rede do bloqueio brasileiro já foi a Valeusca 22 a 18 mas se as coisas se mantiverem nesse ritmo o Brasil confirmando seus ataques virando bola teremos aí o 3 a 1 e o Japão é que se vire depois contra a República Dominicana ou o Brasil e o Japão decidem o título ou não valerá absolutamente nada o confronto desse domingo Fabiola na bola pra Sheila arrepio na espinha das russas se o Brasil chegar na última rodada como campeão antecipado nós teremos um jogo de entrega da faixa como a gente costuma dizer no futebol o que certamente vai dar a oportunidade do José Roberto Guimarães de colocar jogadores com menos experiência pra jogar nada mais justo Fabiola sacando para o Brasil o passe vem alto na Estarzeva colada na rede Malova com ela Estarzeva pra Malik quase deu quase deu logo mais tem seleção brasileira no amistoso preparatório para a Copa do Mundo Brasil e Honduras você acompanha direto de Miami ao vivo no Sport TV 10 da noite Morozova retorna passe em cova vai pro banco o Brasil a dois pontos de mais uma vitória nesta Copa dos Campeões Fabiola na bola pra Valeusca ela buscou de baixo levantamento da Janskaya na manchete que defesa da Natália Garay pancaba pra Garay o Brasil tem a bola do jogo que levantamento que presença de espírito da Valeusca pra encontrar a bola meio fundo com a Garay volta a Denízia deu aquela relaxada né Marco e agora entrou pra fazer a função da Sheila marcar a entrada da rede do ataque russo são duas centrais e uma ponteira na rede Garay a ponteira e centrais Valeusca e a Denízia Natália sacando pra dar a vitória ao Brasil startseva de manchete a bola vem e para no triplo o Brasil faz 3 a 1 na Rússia 25 a 19 no quarto set por isso essa vibração intensa da seleção brasileira no resultado que pode ser determinante para a conquista do bicampeonato da Copa dos Campeões 25 a 18 Rússia no primeiro set depois só deu Brasil 25 a 18 25 a 22 25 a 19 Brasil 3 a 1 o Brasil chega a 12 pontos na tabela de classificação e joga toda a pressão toda a responsabilidade para a seleção japonesa vou dar uma arriscada acho que a federação japonesa vai dar para Fernanda Garay o prêmio de melhor jogadora do Brasil Garay Fernanda Garay muito justo muito eficiente no ataque fez uma partida incrível olha só os números da Garay 10 pontos de ataque 4 pontos de bloqueio 3 pontos de saque sai como a melhor enquadra e também a maior pontuadora desse que foi o jogo mais difícil para o Brasil até agora na competição o Brasil eu diria já é meio passo do título de bicampeão da Copa dos Campeões será o primeiro bicampeão caso aconteça vamos para a classificação atualizada depois dessa vitória do Brasil faltando ainda o jogo entre Japão e República Dominicana Brasil 12 pontos Estados Unidos 7 o Japão 6 Rússia 4 Dominicana 3 Tailândia um só o Japão pode tirar o título do Brasil para isso precisa vencer o jogo somar 3 pontos contra a República Dominicana e amanhã vencer o Brasil mas aí já contando com matemática com 7 a vereja enfim o Brasil tem tudo para ser bicampeão já quem sabe nessa quarta rodada e você vai acompanhar daqui a pouco 8 e 10 da manhã Japão e República Dominicana ao vivo aqui no Sport TV por enquanto curta aí os momentos da vitória do Brasil 3x7x1 diante da Rússia agradecendo aqui ao Marco Freitas mais uma vez a toda a nossa equipe muito obrigado pela sua companhia um forte abraço e até a próxima Sport TV o canal campeão e até a próxima